Ontem, o Hezbollah libanês anunciou dois ataques contra uma posição militar israelense nas colinas de Golã, em questões de horas. O grupo islâmico pró-iraniano afirmou em um comunicado que lançou dezenas de foguetes contra três posições militares israelenses no Golã sírio, ocupado por Israel desde 1967. O segundo ataque teria ocorrido em resposta às incursões noturnas israelenses contra várias cidades e localidades, causando vários mártires e feridos. As trocas aconteceram no dia seguinte à inédita ofensiva do Irã com mais de 300 drones e mísseis lançados contra o território israelense. Teherã lançou o ataque em resposta ao bombardeio à embaixada iraniana em Damasco, na Síria, que matou membros da Guarda Revolucionária do Irã em 1º de abril. Cerca de 99% dos drones e mísseis lançados foram interceptados pelas Forças de Defesa de Israel, com a ajuda de países aliados, como Estados Unidos e Grã-Bretanha. Uma reunião do Gabinete de Guerra Israelense, que durou horas, terminou na noite de ontem, sem uma decisão sobre como Israel responderá ao ataque do Irã. Um alto funcionário do governo americano informou que um funcionário israelense disse aos Estados Unidos que não pretende intensificar significativamente o confronto. O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, convocou uma nova reunião do Gabinete de Guerra para hoje, ao meio-dia.